Olá, hoje nesse vídeo eu quero relatar para vocês uma situação que ocorreu comigo essa semana. Então, foi o seguinte, no dia 16, mais ou menos por volta das 21 horas, eu recebi uma mensagem que um determinado grupo onde eu faço parte seria desativado e que outro iria ser recriado, e se eu desejava continuar. Aí eu simplesmente respondi no WhatsApp que sim. E no dia seguinte, então, por volta das 13 horas, eu recebi outra mensagem da mulher me perguntando se eu havia recebido o código. Aí disse que eu não havia recebido nenhuma notificação. E aí ela simplesmente disse, peraí que eu vou mandar outro. Aí foi só o momento de eu copiar e colar esse código, foi o momento que eles aproveitaram, então, para clonar o meu celular. E quando eu voltei para verificar a mensagem, eu vi que ali falava a respeito da migração da conta pessoal para a conta comercial do WhatsApp. Então, eles usaram essa atimanha. E como que ocorre essa clonagem? Simplesmente, eles pegam o celular, instalam o WhatsApp, pegam o número da vítima e colocam lá dentro. Nesse momento que eles tentam instalar o WhatsApp, a mensagem do WhatsApp acaba, então, caindo para a conta original aqui, que é o meu. Então, para que eles consigam migrar esse WhatsApp de um aparelho para outro, eles necessitam desse código. Então, eles se utilizam de diversas atimanhas para induzir a pessoa a pegar esse código do WhatsApp e passar para eles. E é nesse momento que eles conseguem, então, derrubar o seu WhatsApp e ativar o deles. E assim, o golpe é repassado, então, eles acabam entrando, invadindo grupos de WhatsApp. Uma vez, dentro desse grupo no WhatsApp, eles acabam monitorando as vítimas, o perfil deles, para, então, pegar novos alvos. E qual que é a intenção disso? A intenção é se fazer, passar por você pedindo dinheiro emprestado. Lógico, eles nunca vão pagar, né? Porque eles querem dinheiro emprestado e uma vez que você cai no golpe, eles inventam um apelo emocional, que você está passando por necessidade, dificuldade, ou que teve a conta bloqueada, coisas do gênero. Muitas vezes, eles procuram colar no perfil ali fotos com famílias, marido, esposo e filhos, para ter mais comoção, para ser mais comorbente. E aí, muitas vezes, algumas vítimas acabam, então, depositando dinheiro nessas contas e só depois que descobrem que foi tudo uma fraude e uma enganação. O golpe via a partir de uma mulher se identificando como Bruna. Então, era uma loira, tinha uma tatuagem aqui no ombro esquerdo, de todo tamanho, e também o código de área era do Rio de Janeiro. Mas, lógico que, possivelmente, isso seja um celular roubado ou uma foto de perfil roubado. Por quê? Ninguém ir expor uma tatuagem de todo tamanho a ponto de querer ser pego, então, pela polícia. Então, isso seria muito ingênuo. Mas, então, o golpe funcionava dessa forma, como vocês estão vendo aqui. A pessoa recebia a mensagem que determinado grupo ia ser desfeito e depois refeito novamente. E perguntava se você queria continuar no grupo ou não. Então, isso fazia parte do plano. Então, não era um golpe que acontecia no mesmo dia. Então, ele levava em torno de dois, três dias, ele seguia por etapas. Então, a primeira era fazer a abordagem das pessoas. Depois, pegar suas vítimas e, posteriormente, com seu WhatsApp clonado, então, eles, posteriormente, procuravam fazer suas vítimas pegando dinheiro emprestado, ou seja, extorquindo as pessoas. E aí, como eu resolvi o problema? Bom, imediatamente, quando eu li que se tratava da migração da conta WhatsApp física para uma conta comercial, eu simplesmente bloqueei essa pessoa, denunciei essa Bruna, no caso, essa Bruna fictícia, e aí, simplesmente, eu desinstalei o meu WhatsApp e reinstalei o WhatsApp. Nisso, novamente, eu inseri meu número e aí dizia que eu estava bloqueado, banido do WhatsApp, conforme vocês podem visualizar aqui. Nisso, ele gera outras informações, protocolos ali, que você pode entrar em contato com o suporte, ou seja, mandar um e-mail, então, para o WhatsApp. Então, eu fiz isso, eu fiz o print da tela que estava acontecendo aí, né, a notificação de que eu estava banido, mandei para eles, e foi uma questão de horas que eu recebi já a informação de volta que eles lamentavam pelo transtorno que minha conta ia ser estabelecida. Então, nisso, eu aguardei mais um pouco, e questão de mais ou menos 4, 5 horas após, o meu WhatsApp foi restabelecido. Mas antes, nesse processo todo, o que eu fiz? Eu enviei uma mensagem alertando todos os meus contatos que eu havia falado ultimamente, e também os grupos que eu estava em dentro, para me removerem desses grupos. Porque isso inibe, então, a ação desses bandidos. Então, isso deve ser feito. E também deixei uma mensagem no meu Facebook, alertando, então, os meus amigos, que o meu WhatsApp havia sido clonado, e que, possivelmente, alguém queria se passar por mim depois ali, aplicando golpes. E que era para eles não caírem, então, nessa cilada. Então, eu aguardei, então, bem tarde mesmo, quase por volta da meia-noite, o meu WhatsApp já estava funcionando normalmente. E nisso, eu fiquei sabendo, então, que essa fulana, ela tentou invadir vários grupos, alguns acabou até conseguindo invadir, se passando até por administrador, grupos de saúde. tentou invadir grupos de escolas, de alunos, ou seja, eles atiram para todos os lados. E foram vários grupos de garimpeiros também, de mineradores, atacados, então, por essa fulana. Pelo fato deles trabalharem por etapas, possivelmente havia um grupo ali de mais pessoas trabalhando nesse golpe. E ontem, ainda eu recebi uma mensagem suspeita de uma menina, que aparentemente poderia ser uma ex-aluna, dizendo que ela havia trocado de número de WhatsApp, né? E que era para eu adicionar, então, novamente a ela. Nisso, eu simplesmente respondi assim, mas eu não te conheço. Ela simplesmente visualizou e não falou mais nada. Então, isso fazia parte do golpe ainda. Então, provavelmente essa quadrilha ainda ronda por aí, aplicando golpes aí. Então, muito cuidado. Como se proteger? Bom, nunca envi em código nenhum. Eu acabei caindo nessa cilada igual um pato, porque por um momento de estresse, cansaço ali, então, eu acabei nem pensando, raciocinando muito e fiz essa besteira aí. Mas, essa ação, ela pode ser inibida de uma forma muito simples. Basta você abrir seu WhatsApp, do lado direito em cima vai estar a opção Configurações Segurança. Então, você pode inserir um código PIN, um número, uma chave que você vai formular ali, né? Só que tem que anotar, porque se você esquecer, já era. E o seu e-mail. Uma vez, então, inseridas essas informações, os colpistas terão muita dificuldade em clonar seu celular. Por quê? Além daquele código, eles vão precisar de informações adicionais. E aí, a ação deles vai estar limitada. Eles preferem, então, algo mais fácil, ou seja, celulares, contas do WhatsApp que tenha menos segurança. Então, fica a dica aí para vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. E também ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!